Queima de arquivo ou disputa pelo controle do comércio ambulante em São Paulo. Essas são as principais hipóteses da polícia para o assassinato do presidente do Sindicato dos Camelôs Independentes, Afonso José da Silva, de 40 anos, um dos principais denunciantes da cobrança de propina por fiscais da Prefeitura. O corpo foi velado hoje em barca, ainda essa noite, para Pernambuco, onde será enterrado. O velório de Afonso José da Silva foi na sede do Sindicato dos Camelôs, no Brás, no centro da capital, onde ele morava e foi baleado. O lugar ficou lotado durante todo o dia. Amigos, parentes e integrantes do sindicato prestaram homenagens ao sindicalista. Nós perdemos o nosso soldado guerreiro, né? Mas todo mundo tem que usar a estrelinha e continuar essa obra dele. Não sei de que maneira, mas a gente tem. Afonso José da Silva morreu ao dar entrada no hospital do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, para onde foi levado depois de ser atingido por três tiros. Segundo testemunhas, os disparos foram feitos por um homem durante uma tentativa de assalto. A polícia investiga essa suspeita, mas também trabalha com a hipótese de assassinato, já que, de acordo com amigos do sindicalista, ele recebia ameaças de morte constantemente. As ameaças que o Afonso vinha recebendo, ela é sobre as denúncias que o Afonso vinha fazendo, né? Há várias denúncias que ele fez aí o mês passado, esse mês. Denúncias do quê? Denúncias sobre camelôs, estão vendendo pontos na rua, políticos voltaram a ameaçar eles, policiais militares, policiais civires. Agora a gente queria saber por que tanto ódio de um cara que nunca fez mal a ninguém. Afonso da Silva era um dos fundadores do Sindicato dos Camelôs e tinha um histórico de ameaças. Ele ficou conhecido em 1999, quando denunciou um esquema de cobrança de propina de camelôs, montado por fiscais da prefeitura. No mesmo ano, o sindicalista sofreu um atentado dentro de casa, sobreviveu a quatro tiros. Em 2006, Afonso ficou mais de seis meses preso, suspeito de formação de quadrilha, extorsão, resistência à prisão, desacato, dano ao patrimônio e ameaça. Única acusação que acabou em condenação. Em 2008, o sindicato denunciou outros dois esquemas de extorsão de camelôs, nas subprefeituras de São Miguel Paulista e da Moca. Onze pessoas acabaram presas. Para a polícia, a morte de Afonso da Silva pode ter relação com o controle de autorizações para o funcionamento de bancas de camelôs na região do Brás. As informações preliminares aqui no local dão conta de alguma questão ligada aos camelôs, autorização para pôr banca. Já me deram a notícia aqui no local de indivíduos, que não se sabe quem são esses indivíduos, que estão tomando o local onde essas bancas são instaladas, dos sindicalizados daqui. E eles venderiam esse ponto por cerca de 5 mil reais. Enfim, são muitas informações que a gente vai checar para poder direcionar. A Secretaria da Segurança Pública informa que não chegou ao conhecimento do delegado Mauro Argachós, que investiga o assassinato de Afonso José da Silva, nenhuma informação sobre ameaças feitas ao sindicalista por policiais civis ou militares. A Secretaria da Segurança Pública informa que não se sabe quem são esses indivíduos, que não se sabe quem são esses indivíduos.